Boa tarde, voltamos de volta. Boa tarde, voltamos de pinturas. Agora, e aqui? Escrevemos dentro dela o nosso nome. Escrevemos a mesma taça dentro da árvore. Depois, fazemos as bolas e fazemos alguma coisa em volta dela. Estipetes, quase. As folhas que usamos não são desse tamanho mesmo. Nós não as tivemos, são dentro de um produto. Queria mostrar pra vocês isso aqui, que pena que você me ditara. Se alguém pudesse pegar pra mim, eu pudesse mostrar. Mas não dá. Essa folha foi inventada primeiro pelo amor de Deus. Tipo Deus. Deus que criou a gente. Não foi Deus que... E Deus que criou o mundo. Que o nosso filho deu. Filha de Jesus morreu a loja no céu. João e Maria não existem mais. Quero ser ensinado. Vamos continuar a escritura. Eu não quero perder mais. Eu vou usar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. a terraça as árvores ficam na ponta das árvores de natal elas são do mesmo lado porque a árvore de natal essa é a pessoa que a gente tem em qualquer cor linda, nós visitamos com esta e esta oh oh como se me amei, não foi esta que vai mostrar esta é que tem vários tipos vamos lá não indo pra gente né cara da na outra ela é eu tijiro tem test Boa, né? Não me senti nada, papai Acho que foi Acho que foi legal Boa, né? 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 Vamos agora fazer, agora vamos fazer os detalhes da árvore, agora vamos deixar ressecar e agora, já que vamos deixar ressecar, amanhã outro e amanhã vamos fazer os detalhes deste papel. Agora, vou levar este cheiro para o lugar de pinturas. Estou na minha casa, disse que a gente vai estar encontrando. Primeira vez que eu saio perto da câmera. Por que vocês estão olhando para mim? Vamos deixar aí. Agora, vamos lá. Vai vir aqui, pessoal. Tem um saco de neve ali dentro. Aum. Agora, corta! I got my resolution made, gonna ride above the stars, we might even take a trip to Mars, I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, I want you to meet me here, while bringing in a brand new year. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri